O que é manta acústica? Manta acústica é um material resiliente que é destinado a ficar sobre ou entre elementos rígidos, como a gente pode ver nas imagens aí na tela. Ela é composta por grânulos de pneu, borracha reciclada e é aglomerada com poliuretano. E aí tem propriedades de contribuir para o desempenho acústico do piso, este sim responsável por esse requisito. A norma de desempenho traz esse conceito do piso, que pode ter isolamento acústico, estanqueidade, isolamento térmico, para garantir os diversos requisitos. Aqui tem um exemplo da tabela 3, onde tem o limite do requisito de acústica para impacto, onde pode ser observado o tipo de ensaio nesse vídeo. Para se fazer o contrapiso sobre uma manta, existe uma técnica especial, que aí tem um manual de aplicação desse fornecedor, com o passo a passo para garantir a correta execução. A grande vantagem da borracha é que ele é um material com pouca compressibilidade e é resiliente, portanto, você pode fazer com espessuras mais baixas e também, em alguns casos, até dispensar a armação. Aqui estão os resultados impressionantes. Com o uso de mantas de baixa espessura e com contrapisos da ordem de 3 centímetros, já dá um delta de aproximadamente 14 dB, que é um resultado muito significativo. Hoje, existem tecnologias que você pode usar ainda mantas onduladas e de maior espessura, para ter um melhor desempenho. E também a gente está adotando em muitos projetos para ginástica, que já vem com a cor e textura própria para esse tipo de local. Esse vídeo foi oferecido pela Albicom e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima!